Opa, rapaziada! No último vídeo que eu postei pra vocês, eu tinha pedido nos comentários pra que vocês me mandassem build e... Eu acabei escolhendo a build de um inscrito, que foi do Bashiru Dudu, que ele pediu pra usar a espada Rengoku, Armasu Guitarra e Furuta Portal, estilo God 1. Ele não me passou um combo muito específico, por mais que eu não tenha pedido isso, mas... Geralmente as pessoas mandam combos que elas provavelmente usam. Então, bora lá. Hoje a gente vai estar usando esse combinho pra estar tentando caçar balt nos servidores. Infelizmente não BR, mas vamos estar tentando. Vou estar mostrando pra vocês o combo. Não tem tanto combo que dei de usar, pelo menos eu acho, com a Rengoku e o God 1, pois eles não tem tanto stun, então... Provavelmente o único stun que eu vou ter vai ser o X ou o Gita e o Z do Portal. Mas já vamos colocar o God 1. Bom, ele pediu especificamente pra eu usar a Rengoku e o God 1, então... Não tem muito o que eu fazer. Eu só não sei se... Ixi... É... Eu só tenho o Z da Rengoku. Provavelmente eu nunca devo ter usado ela pro PVP, então... Pode ser que eu tenha um pouco de dificuldade de usar ela, mas... Eu vou ter que masterizar ela, então... Vou estar masterizando ela agora pra vocês e... Assim que eu terminar eu já volto. Bom, após ter masterizado a Rengoku até o nível devido que era pra usar ela, eu poupei um pouco mais até o que precisava pra... Esse pelo menos ela dava um pouco mais de dano que o normal, mas... Eu não sei se tive tanta diferença assim, mas enfim... Eu vou estar usando o combo que o inscrito tinha me mandado no vídeo antepassado que eu postei, Que era o X da sua guitarra, V da portal, X da Rengoku, C do God 1, Z da Rengoku e... Bom... Acredito que... Alguns outros ataques provavelmente ele não colocou, mas... Eu testei esse combo e acabei dando uma reformulada pra ele, então... Eu vou estar mostrando um pouco... Do que eu consegui fazer ou reformular. Não teve tanta diferença do combo principal que ele passou, mas acredito que tem dado uma melhorada. Esse combo não é tão hit kill, se você não conseguir acertar todos os... Os ataques, mas... Tem alguns mini combos que você consegue fazer, pois... O Z da Rengoku... Quando você tá com o haki ativo, a pessoa consegue... Consegue se esquivar, então... Mesmo dando um dano alto... A pessoa provavelmente pode ativar o haki e esquivar de todos os ataques, mas... É isso. Para que o inimigo pegue todo o dano desse combo, eu recomendo que você use a... Sou guitarra, no caso, o X dela, para que o haki do inimigo quebre. Porque o Z da Rengoku pode ser que não pegue no combo todo, então... Eu vou estar começando com o X da Rengoku primeiro, da sua guitarra. É isso. Acredito que daria um pouco mais de 26 mil de dano, pois... Os ataques... Todos pegaram, então... Improvável que dê um pouco mais de 30 ou 20 mil de dano, mas é isso. O combo não é tão difícil de se jogar, por mais que eu tenha errado algumas vezes aqui antes de tentar, mas... Caso pegue no inimigo todo, é hit kill, não acerta. Eu nunca testei jogar contra... Shark com esse combo, mas acredito que... Como ele é um pouco demorado, pode ser que a Shark não tanque o dano todo, então... Provavelmente é hit kill em Shark também, mas é isso. Vamos lá para o servidor público. Procurando alguns servidores aqui, eu me deparo do nada com os servidores BR. Eu não sabia que tinham voltado com os servidores, mas... Assim que eu fui trocar de servidor no meu servidor privado, acabou aparecendo para mim... Brasil, São Paulo, então... Acredito que novamente os servidores BRs voltaram, mas... Com o diferencial que provavelmente pode ser permanente, pois no meu servidor privado está... Novamente testando esse combo, só que agora em servidor BR. Então, provavelmente, alguns ataques não vão bugar, como bugam nos servidores públicos. Eita... O preço é essa, pai. Como eu falei para vocês... Quando você não quebra o haki do inimigo, acaba que o Z da Rengoku não pega, mas... Bom, se eu tivesse pegado, provavelmente ele teria morrido. Ai, morri? Não, morri não. Não sei onde é que ele vai sair. Saiu ali. Toda hora eu estou errando o X, assim. Vai ser um pouco mais difícil eu acertar o combo novamente. Ah, tomara que esse cara não atrapalhe. Mano. Acho que o problema de servidor BR é esse, véi. Que sempre vai ter alguém atrapalhando, por mais que... Consegui acertar pelo bem do combo desse aqui que veio atrapalhar, então... Vamos ver se eu mato outro. Eu não sei qual era o que eu estava indo PVP aqui, então... Eu vou tentar focar nesse que está aí de... Os caras sempre chegam para atrapalhar, véi. Isso que é pai, mano. Por mais que agora não tenha Chororô, que é servidor privado, mas os caras sempre estão trolando, então... Não tem muito o que fazer. A desculpa não é que você está em servidor gringo ou BR. Sempre vai ter alguém atrapalhando. Eu acho que era esse manhinho aqui que eu estava indo PVP, vamos ver se ele vai ir de novo. Ele aceitou novamente, espero que alguém dessa vez não atrapalhe. Eu acho que é isso. Tive acertado o Z, mas acho que eu teria matado. Agora eu acertei. Hum, de novo esse cara tá aqui pra atrapalhar, velho. Armador. Hum, eu esqueci de jogar o X antes. Parece que o maninho chegou aqui novamente. Até mesmo no servidor BR, o jogo parece que tá um pouco largado. Ah, consegui jogar o minicombo dele. Tem que perceber, mas... Fazer o que? Quero ver se mais alguma aparece aqui. Eu acho que não. Ele é insano. E o cara atrai hard, ele mata e já volta pra mim já. Oxi, o que aconteceu aqui? Hum, se eu tivesse acertado o X antes, eu teria matado, eu acho. Eu acho que eu matei ele de novo. O usuário de portal só já sabe o que ele vai fazer, já é? Se eu tivesse acertado pouco antes, eu teria matado, velho. Aqueles caras que tá atrapalhando aqui, eu acho que pararam de fazer isso, então... Entrei em outro servidor aqui, acabei achando mais um PVP. Acredito que esses caras sejam skill, eu não sei se é esse daqui que me chamou PVP, mas... Ele tá meio que atacando pra... Como se estivesse chamando, então... Eu vou focar um pouco mais em tentar acertar esse combo. Mano, porque sempre quando eu... Só quando eu vou entrar no PVP, chega alguém pra atrapalhar. Ainda mais um doger. Eu vou esperar que esse cara mate, pra eu não roubar a kill dele, mas essa daqui tá atrapalhando um pouco, então. Eu vou de Vasco também. E acabou virando V4 também. Mas eu consegui matar ainda assim. Mano, é sempre quando eu vou chamar o cara pra PVP que chega alguém pra atrapalhar. E provavelmente ainda reclama. Bom... Pra ver se eu consigo tirar um PVP com ele decente agora. Eu acabei achando outro PVP aqui, depois de alguns combos lembra que tem me atrapalhado. Esse aqui não aparece CBR, então eu não sei porque um gringo tá fazendo CBR. Se eu tivesse acertado aqui ele teria mudado o combo. Não sei o motivo de ele tá ficando mais no ar, sendo que o combo do DDI. Esse é o diferencial de servir do B, né velho? Não sei! Isso é certo! Eu vou escolher um lado e eu vou levar um que eu vou decidir. E eu sou o meu anjo no meu Deus. Não vou deixar eles me disseram quem eu sou. Se você tentar me exigir, eu vou ser dengue. Planeta no fundo, essa é onde eu estou. Eu nunca te dou, nunca me deixo, nunca me deixo, é 항상 o plano. É tão frio, fora. Eu sou o único, eu sou o único, tudo bem? É tão frio, fora. Eu sou o único, tudo bem? É tão frio, fora. É tão frio, fora. Eu tô entendendo muito que esse cara tá criado pra... Hum, consegui. Nossa, caraca, quando esse combo pega gostosinho de acertar, véi. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do combo. Essa bicha, como vocês viram, é bem forte pra pvp. Acho que a única fraqueza mesmo é caso o inimigo tenha a raqueta da observação. Ele consegue esquivar. Tirando isso é muito boa. Comentem mais combos pra que eu traga pra vocês. É isso. E fui. Uma é o amor. Sim, daí. Tchau. 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 Tchau.